Olá meus amigos, eu sou a Bárbara Borges e hoje eu estou aqui a convite de uma amiga. Essa amiga me convidou a mostrar as 10 suculentas top aqui no meu cultivo. Tem mais de 10, né? Porque as suculentas são top, né? E assim, até agora eu não encontrei uma suculenta assim difícil de ser cultivada aqui não. Claro que eu ainda sou uma aprendiz, né? Tenho pouquinhas suculentas, mas gente, até agora eu só me deparei com suculentas maravilhosas. Essa brincadeira foi criada pelo canal, vou pegar aqui minha colinha, tá gente? Não vou negar pra vocês que tem aqui um papelzinho, uma colinha, né? Então, essa brincadeira foi criada pelo Samuel do canal, um botânico no apartamento. E eu fui convidada pela minha amiga Adriana Sol e Plantas. E desde já, eu já vou convidar a minha amiga, aqui o canal, né? Divina Eterna Flor. Já vou convidar, deixar aqui o convite já feito, minha amiga. Espero que você aceite, espero que você mostre aí as 10 suculentas top, né? No cultivo aí, tá? E eu convido vocês a conhecer aí o canal, né? Da amiga Adriana Sol e Plantas, né? Com todo carinho me convidou aqui pra fazer essa brincadeira, pra participar da brincadeira. E também o criador aqui da brincadeira, né? O Botânico no Apartamento. Um botânico no apartamento. Então, eu convido vocês a ir lá conhecer os canais dessas pessoas, tá? O link do canal deles vai estar aqui, tá? Na descrição aqui do vídeo. Então, eu convido vocês a ir lá conhecer esses meus amigos aí, tá? A conhecer as 10 suculentas top no cultivo deles. Porque aqui eu vou mostrar as minhas, tá, gente? E, pra começar, eu vou mostrar essa suculenta aqui, gente. Essa aqui é a Calisia Fagran. Essa planta, ela faz parte da família das suculentas também, tá? Pra quem não sabe. É uma planta muito fácil de ser cultivada. Eu ganhei aqui duas mudinhas de uma vizinha minha, gente. E eu já tirei tantas mudas e tive que me desfazer. Porque, assim, essa planta, ela se multiplica muito rápido. Ela vai dando essa aqui, ó. Esse estol... É tipo uns estolões, né? E isso aqui é o quê? Isso aqui é mudas. Então, assim, não tem como, né? A gente guardar todas as... Plantar todas as mudas, né? Então, eu, às vezes, tenho que me desfazer. Mas, assim, gente, é uma planta maravilhosa. É uma planta linda. E, assim, olha que cor que ela fica quando, né? Você põe ela no sol, ela ganha essa cor aqui nas bordinhas da folha. É uma planta que você... Que quem não conhece a floração dessa planta tem que conhecer. Porque ela tem uma floração maravilhosa. Uma floração que dura bastante. Mas, assim, a minha floriu uma vez. Até agora eu não consegui que ela viesse a florir novamente. Mas eu estou aqui na luta. Eu deixo ela aqui pegar um pouco de sol, tá? E ela fica assim, ó, maravilhosa. Aqui tem três mudas num vazio bem pequenininho, ó. Olha só, gente. É uma planta que não exige muito, tá? Aqui eu vou mostrar aqui em seguida pra vocês a minha perle. A minha perle, assim, gente, é muito fácil de cultivar essa planta. Eu comprei uma mudinha bem pequenininha. E agora, olha só. Eu já estou fazendo aqui, ó, mudinhas. Olha só, gente, ó. Uma folhinha. E vem aqui novas mudas. É uma planta também muito fácil de ser cultivada. É claro, essas plantinhas aqui, ó. Essa daqui exige mais sol que a caliza fragrã. Essa aqui eu deixo lá no sol o dia inteiro lá em cima da laje. Essa aqui também, gente. Essa aqui é a Sedum Bronze. Aqui no meus vasos aqui, ó. Tem duas plantinhas. Aqui, ó. A Sedum Bronze. E essa aqui é a Frantias Cubaldi. Que é outra plantinha, gente. Que é muito fácil de ser cultivada. Gente, deixa no sol. Deixa pegar sol. E assim, pronto. Né? Não deixar ficar seca demais também. Porque, gente, pelo amor de Deus. Não segue essa regra aí, não. Molha há não sei quantos dias. Não sei quantos, né? Quinze dias, vinte dias. Não segue essa regra, não. Pega aqui na tua plantinha, ó. Coloca o dedo aqui, ó. E você vai perceber se a terra está seca. E aí você vai lá e molha. Gente, essa plantinha aqui eu comprei uma mudinha assim desse tamanho, ó. Agora, assim, a minha. Essa aqui já não é mais minha, né? Essa aqui eu dei pra vizinha aqui, ó. Esse vasinho aqui. A minha eu não trouxe aqui pra baixo. Porque, recentemente, eu mostrei ela no vídeo aí pra vocês. Ela tá imensa. Então, eu fico com receio de ficar transportando ela. E ela vinha quebrar. Então, assim, a minha tá bem, bem grande mesmo. Essa aqui, ó. É uma planta maravilhosa. Se multiplica muito fácil, tá? Essa, a Frantias Cubaldi. E a Sedum Bronze. Tá certo, meus amores? E aqui também eu vou mostrar pra vocês. Que é também da Família das Suculentas. Às 11 horas, gente. Olha que coisa mais linda tá aqui, gente. Hoje, que pena. Não tem aqui florzinha pra mostrar pra vocês. Apesar de ter vários, aqui, ó. Botõezinhos pra ser aberto futuramente. Brevemente, né? Ontem tinha aqui duas flores lindas. Linda, 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 abertas. Mas, como eu deixei pra filmar hoje, né? Não vou ter flores pra mostrar. Mas, tem vários botões aqui pra ser aberto. É uma planta também muito fácil de ser cultivada. Uma planta que pede bastante sol, né? E você também não vai deixar sua plantinha seca demais, não, gente. Gente, observa a terra, tá? A minha eu acabei deixando ela lá em cima na laje, sem molhar. Porque tava com... parecendo que ia chover. Agora, quando eu fui lá ver, a plantinha tava murchinha, tristinha. Pedindo água, né? Então, eu coloquei ela aqui embaixo. Deixei a terra dela esfriar um pouquinho. E já molhei a minha plantinha. Ela já ganhou vida aqui, ó. Então, às 11 horas, é uma planta maravilhosa. Fácil de ser cultivada. Aqui no meu cultivo, ela não é top 10, não é top 1000. Então, meus amores, eu já mostrei 5 plantas pra vocês, né? Já mostrei 5 plantas. A Caliza Fragrã. A Sedum Bronze. E a Francesco Baldi, né? E a Perle. E a 11 horas, né? Que agora vamos contar aqui. Eu vou contar, fazer a continha aqui, meus amores. Porque eu acho que eu me dei uma perdida por aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso mesmo. 5 plantas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa planta aqui. Que aqui no meu cultivo também é top 10. Essa aqui é a Jade, gente. Tá? É a Crassula ovata, né? Conhecida como Jade. Essa plantinha aqui, desde pequenininha, que eu mostro ela aqui no canal. Ela é uma mudinha bem pequenininha. Agora ela tá aqui, gente. Olha que coisa mais linda que tá essa planta. Cresceu bastante. Já tá, assim, uma mini árvore, né? Então, é uma planta muito fácil também de ser cultivada. E com a folhinha você, né? Faz novas mudinhas. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Caiu uma folhinha. Coloquei aqui. Já tá vindo aqui uma nova mudinha da minha Jade. É sol também, gente. Colocar sol. E regular a água. Agora eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar a babosa. Gente, a babosa, além de ser uma suculenta maravilhosa, né? Fácil de ser cultivada, ela também é uma planta medicinal, né? Eu uso muito ela pra passar no rosto. As minhas filhas adoram passar ela no cabelo, né? Mas é uma planta maravilhosa também. Eu ganhei essa babosa, eu ganhei uma mudinha bem pequenininha. É porque a mudinha dela tá aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu ganhei uma mudinha assim, bem pequenininha. Agora, olha só. Ela já tá cheia de mudinha aqui, né? Então, assim, é muito fácil de ser cultivada também. É uma top 10. E essa aqui, ó. Essa aqui também é uma planta maravilhosa, gente. Muito fácil de ser cultivada. Essa aqui é a Black Prince. Gente, essa plantinha aqui, eu comprei também mudinha, pequenininha. Ela já me deu flores, não sei quantas vezes. Eu mudei ela de vaso. Até comentaram, Bárbara, quando eu mudei a minha, eu acabei perdendo. Mas a minha eu não perdi, não. Depois que eu mudei, ela já me deu flores. Agora ela tá aqui, ó. Numa briga danada. Ela quer colocar flores, né? Ó, dois artes florals saindo aqui, ó. Bem... Tá bem fraquinho o artes floral. Por que que tá fraquinho esse artes floral? Porque ela também tá dando bebezinho junto, gente. Ela quer fazer tudo de uma vez só. Eu não vou... Eu não sei se eu vou conseguir... Aqui, ó. Ó, meus amores, ó. Tá aqui um pouco difícil de mostrar pra vocês. Mas não tá vindo só esse bebezinho, não. Tá vindo vários bebezinhos aqui. Vários. Então, assim, ela tá fraquinha. Mas ela quer colocar flores de qualquer forma. E eu fico com dó de cortar esse artes floral. Porque teve um tempo atrás, assim que eu mudei, Ela também resolveu dar aqui o artes floral. E ele tava assim, ó. Fraquinho. E eu fiquei adiando pra cortar. E quando eu vi, ele ganhou vida. Então, eu fico com dó de cortar. As flores se veem, se abrirem. Então, eu fico com dó. Eu vou esperar aqui pra ver. Se, caso não tiver jeito, aí eu corto. É uma planta top 10. A Black Prince. Essa aqui você já conhece, né, meus amores? Essa aqui é... É outra que eu falaria que não é top 10, não. É top 1000. Essa plantinha, a Ione QE, Eu comprei ela também bem pequenininha, gente. Assim, ó. Só uma rosetinha assim. Agora, olha só como tá essa planta. Mostrei ela recentemente aqui pra vocês também, tá? Então, assim, é uma planta que não exige nada de você. Apenas você colocar ela no sol. E, assim, claro, não deixa tua plantinha, né, Ficar bem seca, não, meus amores. Sempre observa o substrato, tá? E eu admiro tanto, tanto essa plantinha aqui, gente. Porque ela parece uma árvore, assim, ó. Com essas ramas, né? A gente fala rama. Essas raízes aqui, ó. Ramas, na verdade, raízes, né? Essas raízes aqui solta. Olha só. É muito, muito linda essa planta. E essa cor que ela ganha, né? Quando fica ao sol. Então, essa aqui é outra top 10. Essa aqui também, você já conhece aqui do canal. Que é a minha plantinha fantasma, né? Que é a Gratopeto paraguaense. É conhecida como a plantinha fantasma também. E, assim, é uma planta que eu ganhei uma mudinha, né? E olha só, como já tá aqui, gente. Tem bastante aqui. Já mudei ela de vaso, tudo, entendeu? E ela tá aqui cada vez mais se desenvolvendo. Então, meus amores. Essas foram as minhas top 10, tá? Aqui no meu cultivo. Acho fácil de ser cultivada essas plantas, tá? Então, por isso, eu nomeei elas aqui as minhas top 10. Agora, deixei aí o convite, né? Para os meus amigos, para a minha amiga, né? Divina, mostrar o canal Divina Eterna Flor. Mostrar aí as top 10 dela. E deixei o convite para vocês, né? De conhecer esses meus amigos, né? O link deles vai estar aqui na descrição do canal, tá? E, se você gostou, deixa aí o teu joinha, tá? Visualiza aí um pouco dos anúncios para ajudar aqui a Bárbara Borges, tá? E Deus abençoe cada um de vocês. Se você quiser começar aí no cultivo dessas, das suculentas, está aqui as minhas sugestões, tá certo? Beijos, fiquem com Deus. Obrigada, Adriana. Obrigada aí, amiga Adriana, Sol e Plantas, que me convidou aqui para fazer, né? Para participar da brincadeira. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.